O evento foi realizado em Mariópolis com informações tecnológicas, dia de campo nas culturas de milho e soja, implementos e máquinas agrícolas e palestras sobre o futuro do agro para as safras 2022-2023. O que nós precisamos é aperfeiçoar mais aquela parte final, onde nós precisamos fazer a leitura mais correta e trazer para o nosso cooperado uma leitura maior daquilo que acontece no mundo, para que ele se proteja mais. Para o gerente de negócios da cooperativa, Thiago Almeida, eventos tecnológicos entregam informações que dão mais segurança aos produtores na gestão de suas propriedades. Um evento como esse é uma oportunidade gigante, o produtor está trocando experiências, vendo lançamentos de novos produtos, novas tecnologias e entendendo um pouco mais do que está acontecendo no mundo e o que isso vai interferir no dia a dia da tomada de decisão deles. As tendências, as expectativas para o agronegócio na safra 2022-2023 trazem muitos questionamentos, incertezas e a única segurança é de que o Brasil, um dos campeões de produtividade no mundo, tem uma responsabilidade com o agronegócio, hoje um dos principais elementos da balança comercial e do equilíbrio da economia brasileira. Para o especialista em mercado agro, Jefferson Souza, o futuro, apesar de incertezas, não deve desmotivar o produtor que precisa seguir em frente de olho nos acontecimentos do agromundial. Uma das maiores preocupações hoje é a questão dos fertilizantes, ao passo em que o Brasil depende em 85%, neste aspecto, de países como a Rússia. A guerra trouxe o quê? Um aumento muito maior do que já estava, mas a crise, Beto, começa lá atrás. Começa no ano passado com uma demanda muito fomentada, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E aí nós vimos a ureia nos Estados Unidos, que foi um fator que fez com que o produtor americano diminuísse a sua área de milho, por exemplo, na minha concepção, só tem essa resposta, chegou lá nas suas máximas quase no mês de novembro, dezembro, momento que o produtor americano comprava a sua ureia. Isso fez com que nós observássemos na semana passada, com o relatório trimestral do USDA, uma queda muito acentuada para a área de milho nos Estados Unidos e um aumento para a área de soja. Então, esse cenário, na minha concepção, é um reflexo direto do custo elevado do nitrogenado, por exemplo. Para o especialista, o segundo trimestre do ano será fundamental para o agro. No primeiro trimestre desse ano, contemplando de janeiro a março, nós tivemos um aumento nas nossas importações. Realmente, os reflexos serão sentidos no segundo trimestre. Aí sim, o produtor vai ter que ficar muito de olho nas nossas importações, nas novas negociações, não só com a Rússia, mas com a Biela Rússia também, que é um outro grande fornecedor. Isso vai impactar no preço da soja, sem dúvida, visando 22, 23. Porque a relação de troca do produtor hoje é muito elevada. O poder de compra dele caiu. E com isso, claro, nós podemos ter surpresas com as nossas áreas de soja para 22, 23.